A primeira coisa é que a própria temática da mesa e o próprio modo de formulá-la já é tão aberta, já constrói uma ambiguidade tão proposital que provoca que os autores, eles possam até discordar da formulação, possam até propor uma pergunta no lugar da pergunta. Então suscita pesquisa também, suscita que aquele debate não se encerre ali, ele tenha desdobramento, ele provoque no autor também indagações que às vezes o próprio autor não se fazia. Essa saudável reunião de autores de todas as partes, essa saudável movimentação em torno de temas tão diversos é muito interessante. Legenda Adriana Zanotto